Brasileiros e brasileiras, lógico que sim, mas essa é especial. Vocês vão conhecer a história de uma heroína de verdade. Não é nada de ficção, de mentirinha, de desenho, é de verdade, existe. Existe, graças a Deus, pessoas assim. Uma moradora de rua, ela mora debaixo de Marquise, debaixo do banco, na praça, na rua, mora na rua. Ela impediu que uma criança de 4 anos fosse atacada por um estuprador. Este cara, homem não, homem não vem aqui, nem aqui nem na China, homem sou eu, é você que é decente. Esse cara, cara, homem é muito pra ele, o quê? Esse cara trabalhava em um supermercado, grande supermercado, hein? Desses de ponta aí, onde os pais da menina faziam compras. Parece história de filme, não é filme, é real, mas graças a Deus com um final feliz por causa da moradora de rua, hein? Vamos acompanhar. A família estava neste supermercado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Durante as compras, as duas filhas, uma menina de 4 anos e outra de 11, se afastaram. Aí, de repente, a irmã dela maior voltou, nós perguntamos pra ela, cadê a irmã pequena? Aí ela falou, ah, tá ali. Aí voltou no corredor, quando foi ver, não tava. Aí nós já começamos a procurar, coisa de dois minutos, ela sumiu. A menina foi abordada por um funcionário do supermercado. Ela tava olhando os cavalinhos, aí ela disse que ele ofereceu o cavalinho pra ela. Falou que era pra ela ir com ele, que ele tinha um cavalo de verdade que tava lá fora. Ele levou a criança para um terreno próximo. Foi quando uma jovem, moradora de rua, viu os dois. Do viaduto onde dorme todos os dias, Railane viu o criminoso entrar naquele matagal com a menina no colo. Achou estranho, porque normalmente só eles, moradores de rua, frequentam o lugar. Foi quando ela resolveu ver o que estava acontecendo. Na hora que eu cheguei lá, que ele tava abaixado, que ele me viu, ele levantou. E eu peguei uma pedra e fui pra cima dele. No que ele veio pra cima, ele me deu um soco no meu queixo. E ele saiu correndo. Em seguida, eu não me preocupei em saber pra onde que ele ia, só queria saber da menina. Railane chamou outros moradores de rua. Eles começaram a pedir ajuda aos vizinhos do bairro, mas foi difícil convencê-los. A primeira pessoa que eu procurei, era uma senhora que tava com a filha nos braços, falou que ela não podia fazer nada. A segunda pessoa que eu pedi, ele falou assim que ele não era do lugar, que ele não podia fazer nada. Quando finalmente encontraram uma viatura da polícia, fizeram a denúncia. O mérito foi todo dela, foi corajosa, entrou na mata, entrou em luz da corporal, foi agredida. Matheus Moraes Antunes, de 36 anos, foi preso dentro do supermercado. Ele trabalhava em contrato temporário, como repositor, e tem uma longa ficha criminal. Já foi condenado por roubo e seguido de estupro. Na delegacia, um encontro emocionante. A família da menina não se cansava de agradecer a moradora de rua, que ganhou até uma refeição. O anjo da guarda que apareceu, se não, não sei o que teria acontecido com ela. Railane, que tem apenas 19 anos, conta de onde tirou coragem para enfrentar o bandido. Eu também tenho uma filha de 3 anos, então eu, na hora que eu vi, eu pensei na minha filha. Aliviados, os pais da menina prometem ajudar Railane. Eu vou ajudar do jeito que eu posso, mas eu vou ajudar. Um vínculo que vai ficar para sempre. Laço que só coração de mãe pode entender. Qualquer mãe, acho que no meu lugar, acho que faria o mesmo. A rede Valmarte de supermercados informa em nota oficial que esse cráfulo aí, que esse estuprador aí de blusa azul, era prestador de serviços. Ou seja, era de uma empresa terceirizada que prestava serviços dentro do supermercado Valmarte, em São Bernardo do Campo, como repositor. De qualquer maneira, essa empresa, a seleção não era das melhores, hein? Porque a ficha capivara que ele tem. Ah, mas todo mundo tem direito à vida. Não, tudo bem, a reposição social, a inclusão social, termos bonitos, né? Mas de qualquer maneira, a seleção dessa empresa não é das melhores não, hein? Dessa empresa que presta serviços à rede Valmarte. E essa moça, Railane de Jesus, olha, se ela estiver, é, 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 bom, mora na rua, precisa de emprego, óbvio, né? E se no entendimento da rede Valmarte, olha aqui uma dica, ela reunir os requisitos, coloque a moça no lugar dele, olha, para trabalhar. Pronto. Ele não vai ficar, já não foi demitido imediatamente? Já foi para a rua, fora, show daqui, não é? Não vão precisar de um repositor, ainda mais nessa época do ano? Por que não dar um emprego de 30 dias, um contrato temporário, e depois, nessa avaliação dos 30 dias, contratem ou não essa moça de nome Railane? Pronto. Por que que o Valmarte não faz isso? Dá um exemplo, olha que atitude bonita. Olha que atitude bonita, poderia ser feito isso. Renato Lombardi, comentarista de segurança da Rede Record. Moradora de rua que muitos chutam, falam, ah, não me enche, sai daí, problema é teu, caramba com seus problemas, salvou uma vida praticamente, hein, Lombardi? Patioli, vamos falar um pouquinho a respeito desse cidadão, né? Não, cidadão não, pelo amor de Deus, né? Cidadão eu e você, ele não. O que acontece, existe um trabalho que vem sendo feito há muito tempo para a inclusão dessas pessoas. Gente que cumpriu sua pena, gente que já foi processado, condenado, saiu da cadeia, até para que se dê uma oportunidade. Mas aí existem casos e casos, não é? E aí esse sujeito, com essa ficha toda, eles deveriam ficar exatamente, olha, se foi processado por estupro, foi processado por roubo, a necessidade de saber quem é o sujeito que vai colocar e onde vai colocar. Não tem como colocar uma pessoa dessa no meio de um trabalho, onde tem crianças, tem mulheres. Agora, ao mesmo tempo, é preciso botar a cara, o rosto dele, né, na mídia, para saber o quê? Ele deve ter outros casos, ele deve ter outros casos, ele deve ser identificado, deve ser processado. E cada caso que vier, cada novo caso que vier, é mais um inquérito, é mais um processo, é mais uma condenação. Porque um cidadão como esse, vou repetir, não pode ficar em liberdade. Agora, também não dá para condenar uma empresa que também está tentando fazer o quê? Então, oportunidade. Tem muita gente que não tem oportunidade. Tem muita gente que é condenada, sai da cadeia e não tem oportunidade nenhuma. Mas esse sujeito aí não pode ter oportunidade. A única oportunidade que ele pode ter é voltar para a cadeia, Patioli. E vai voltar, né, e vai voltar. Vem cá, por favor. Olha, tem um termo que eu evito usar. Mas tem gente que pede para ser chamado assim. A bola pinga, eu tenho que chutar. E bicho burro, hein? Ah, me permitam o termo. Eu sei que alguns... Ô bicho burro, que recebe uma oportunidade de voltar a ter uma vida em sociedade e faz uma... Dessas. Ô bicho burro. E quem procura, acha. Achou.